Olá, você já mandou a sua pergunta, sua dúvida ou a sua sugestão aqui para o programa Mais Saúde? Facílimo, tá vendo aí o e-mail? Então, você vai no maissaúde, arroba cansaonova.com, sem acento, sem fio, sem nada, e você manda a sua pergunta que nós vamos ter o maior prazer de responder, adoro, inclusive, sugestões de pauta, a gente está aqui para você, tá? Então, pode mandar. Hoje eu vou realmente ler um e-mail que deixou todo mundo aqui da produção muito tocar, muito, muito. É da Tamara Vieira, Tamara Vieira, de 13 anos, de Balneário, Camboriú, Santa Catarina, que é um lugar lindo, né? Privilegiada, você, Tamara, de morar aí. Olha que bonitinho. Eu sou Tamara, tenho 13 anos e amo você, doutora Gisela. Ai, adoro quando vocês falam isso, muito obrigada. Realmente, eu faço isso com o maior carinho e amor para vocês, então, é muito gostoso a gente receber um carinho também de volta, tá? Minha mãe mudou nossa alimentação por causa do seu programa. Ai, gente, isso é o máximo. Todos os meus amigos na escola me elogiam, porque todos dizem que eu sou muito regrada. Falo sempre para minha mãe que quero ser como a senhora e chegar na sua idade sempre linda. Obrigada, meu amor. Sonho em ser nutricionista é a melhor, melhor profissão do mundo, tá, Mária? Você vai fazer que nem Jesus falou, que Maria ficou com a melhor parte, né? Simplesmente, nutrição é o máximo. E olha, você pode fazer tanta coisa e tanto bem nessa área. Eu fico muito feliz que você possa. E depois eu quero notícias, né? Quando você estiver na faculdade, faz favor, hein? E ela tem o sonho de ser nutricionista, que Deus te abençoe. E quando eu for à Canção Nova, quero abraçá-la. Me avisa quando você estiver lá em Cachoeira Paulista ou quando você vier a São Paulo, vem visitar a gente aqui. Que aqui os nossos estúdios de gravação são na Vila Mariana, em São Paulo, tá? Liga falar com a Priscila que a gente organiza. Quem está mandando o e-mail é minha mãe Carla, que é a sua fã. Por favor, mande um abraço para ela. Agora eu estudo de manhã e não consigo mais assistir você, mas a minha mãe coloca o play Canção Nova para eu assistir. Amo a senhora, doutora Gisela. Um beijo muito grande, Tamara. Ó, Carla, parabéns, viu? Porque a gente conhece a árvore pelos frutos. E o fruto nunca cai longe da árvore. Esse é um ditado certo. E eu vou dizer uma coisa para você. O bem que a mãe faz ao realmente colocar em casa e prestar atenção naquilo que a gente está colocando no prato da nossa família. Porque muitas vezes eu vejo mães precisando levar as crianças ao psiquiatra, porque a professora chega e diz assim, olha, essa criança, ela está precisando de alguma coisa. Porque eu estou explicando, ela está olhando, de repente vem a borboleta, voa, e a criança voa junto com a borboleta. Ela não para quieta, ela não presta atenção. E se eu disser para você que aquele peito de peru que todo mundo acha a coisa mais saudável do mundo, tem um corante, porque peito de peru não é rosa, é branco. E aquele corante é excitatório cerebral. Depois de você dar um peito de peru crente que você está dando um ótimo embutido, e embutido vocês sabem que não é do bem, mas, sabe, muitas vezes sem a informação, você acredita que aquilo seja bom para a sua criança, você até compra o de melhor qualidade, e você oferece. Aí você oferece no café da manhã dessa criança, pergunta como ele está na escola de manhã. Não adianta. Esses excitatórios cerebrais, esses corantes, esses conservantes, fora alimentos que atravessam a barreira hematoencefálica. A gente tem uma barreira aqui, porque o cérebro é nobre, não pode entrar qualquer coisa. E a gente tem proteínas de difícil digestão e proteínas de não digestão, que vocês sabem o quanto eu falo sobre elas, que acabam atravessando a parede aqui, a membrana, a barreira hematoencefálica, e vão lá se instalar em receptores opioides. Eu tenho receptores opioides no meu cérebro? Para quem? Para as suas endorfinas. Quando a gente faz atividade física e fica ali produzindo aquela endorfina maravilhosa, que cai na corrente sanguínea, aí você se sente assim, missão cumprida, hoje fui para a academia, estou bem. Então, a endorfina que cai na sua corrente sanguínea, atravessa essa barreira, porque ela pode, e se instala nesses receptores que são dela. Agora, tem muita molécula parecida desses alimentos que a gente não deve estar consumindo, que vocês sabem que eu falo do glúten, dos laticínios, gente. Leite de vaca não é para ser uma, nenhum mamífero tem leite para outra espécie. Vocês sabem o quanto eu insisto nisso. Você pega, eu tenho um slide que eu mostro para os meus pacientes, aonde em um litro de leite humano, para uma criança que nasceu com 3 quilos, 3 quilos e pouco, a caseína, que é a proteína, que é a construtora, né? Para aquele bebê só mamando crescer durante aqueles 6 meses que nem água você precisa dar para esse bebê, é 18%. Adivinha a caseína em um litro de leite da vaca? Gente, com quantos quilos nasce o bezerro? Você aí que me assiste, você tem fazenda, você é do interior, você sabe, aquele gadinho, né? Que a gente sempre tem. Então, 60 quilos. Você acha que um bebê que nasce com 60 quilos, quanto de caseína vai ter no leite da vaca? 82%. Então, como é que eu vou ter enzimas digestivas para quebrar aquele colar de pérolas de proteína? Em nutriente, que é o quê? O aminoácido. Então, e ainda por cima, o gado que veio para o Brasil, logicamente foi escolhido um gado que desce bastante leite, evidente, né? E esse gado, justamente, europeu, é um gado que sofreu uma mutação na caseína há uns 10, 11 mil anos atrás. Então, além daquela caseína ser de difícil digestão, naquele gado, quando chega, por exemplo, 8 pérolas, né? Que são os aminoácidos fazendo aquela proteína da caseína e aí seu corpo vai cortando. Chegou no 8º, ele consegue cortar, mas os outros 7, não tem como. Aquilo fica inteiro. Aí, sabe como chama isso? Beta, caseumorfina, 7. São 7 aminoácidos inteiros que, quando você começa a digestão, eles se transformam. Vai comer queijo, já está pronta. Iogurte, a mesma coisa. E justamente essa sequência de 7 aminoácidos, o que ela faz? Ela mimetiza, ela imita justamente a nossa endorfina. Então, ela tem passagem livre pela barreira hematoencefálica, se instala em receptor opióide e, adivinha? Dá prazer. Por isso que muita gente tem uma dificuldade imensa em parar de consumir laticínios, comer queijo e iogurte, o próprio glúten. O glúten faz a mesma coisa. Então, realmente a pessoa se torna escrava dependente de um vício e a gente não quer isso pro nosso corpo, né? A gente quer liberdade pra escolher aquilo que queremos, mas, assim, com livre-arbítrio, né? E ao passo que, quando você tem todas essas moléculas entrando e se instalando no seu cérebro, você fica dispersa. O que que são as doenças hoje, que a gente fala doenças da nossa saúde mental? São doenças inflamatórias do cérebro, porque quando essa molécula se instala no seu cérebro, nesses receptores opióides, o que que acontece? O seu sistema imune local, aqueles soldadinhos que estão ali pra protegê-la, percebem que tem gente estranha ali. Como é que ela vai retirar? O sistema imune retira inflamando. Por isso que nós estamos todos e todas nessa inflamação, que é esse incêndio dentro do nosso corpo. Por isso que eu falo tanto a respeito desses dois principais inimigos da nossa alimentação moderna. Isso não deveria fazer parte da nossa alimentação. É algo recente. E Deus não fez nada com glúten na natureza pra gente comer. Depois a gente conversa novamente sobre isso. Então, Carla, um beijo imenso. Parabéns pela filha, a Tamara. E se vocês vierem aqui em São Paulo, venham aqui um dia de gravação, que vai ser um prazer recebê-las, tá? E parabéns por ser essa mãe tão presente e preocupada com a saúde sua e da sua família. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma